15 minutos Classificação livre Eu adoro andar no abismo Numa noite viril de perseguição Saltando entre os edifícios Vi você Cantando, 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 prazer, sou o Homem-Aranha, seu herói É isso aí, em ritmo do renegado Jorge Mercilio, o de javão universitário Nós começamos o 15 minutos de hoje, eu sou Marcelo Alinei e esse é o Mano Quiabo, beleza, Quiabo? Emitindo jatos retilíneos de energia, né, meu querido? É isso aí, assim como o grande Arnaldo Batista Exatamente, salve o violão do Quiabo, que está todo descabelado, veja aqui, veja só o cabelo O violão do Quiabo está tudo realmente uma coisa horrível Quiabo, legal, hein? Olha aqui, temos vários e-mails pra gente aqui, Quiabo Essa noite, começando com o e-mail do Fernando Prado Fernando Prado manda esse e-mail E diz o seguinte Marcelo, é você no Twitter E várias pessoas aqui, Quiabo, mandam um e-mail aqui pra gente Perguntando, me adicionando no Twitter Marcelo, estou adicionando você no Twitter Se eu espirrar, é porque é mentira E eu não tenho Twitter É, mas o programa tem Twitter, né? Fala pra galera Ah, eu sabia, eu não tenho Twitter Tá aí o espirro, confere Então vou fazer um pagode pra você Que segue o Marcelo Adnet Fake Aí no Twitter, né, vou mandar um pagodinho pra você Que é assim, ó Eu esqueci a letra toda, mas Você está seguindo a pessoa errada Esse Twitter aí eu não tenho Sempre que eu vejo do Vitor Fasano Penso que é o teu, não me contenho Você tá tweetando a pessoa errada Esse tal de Twitter aí Eu não tenho Errei a música toda Mas é mais ou menos isso, tá? Eu não tenho Twitter Quem tem é o programa 15 minutos Que é... Tá na tela aí Porque eu não tenho Não sei como é que é Mas tá na tela aí Então tá na tela aí Tá aí Esse aí é de verdade O resto é tudo de mentira É, sigam a gente Vocês que não tem nada que fazer aí Fiquem na internet de inteiro Que saco E-mail Fernanda Lira De Pérola, Paraná Queria pedir pra você fazer uma paródia Para a semana de prova Que é o Odo Borogodó Ela disse E eu estou só me ferrando Música então para a semana de provas Vamos lá Que bonito isso, né? Eu não quero estudar uma ova Eu não aguento semana de prova Vou dizer pros meus pais outra vez Não nasci pra biologia, matemática e por Do sol Pra você que pensou que era português Vou dizer mais uma vez para você Essa canção aqui que foge do clichê Mais semana de prova que vou aprender Sou muito mais Ver a MTV Ver os clipes fúteis Uma juventude de cabelo roxo É isso aí É isso que me faz ser moço Tabela periódica Falo pra tu Não tenho paciência Mando tomar um pastel com cana Acabou Acabou, tá? Essa canção é nota zero, né? Pra ver, não me foi reprovada Bela canção da MPB Contemporânea Brasileira Da MTV Contemporânea Brasileira E-mail do William da Silva Um nome bacana, não é? Olá, Marcelo Eu queria pedir pra que fizessem um comentário Sobre recepcionista de motel Porque tem um amigo que trabalha nisso E os caras vêm e passam por cada coisa Olha, realmente Olha Recepcionista de motel Ah, rapaz O negócio de ter motel é complicado Tem uma amiga minha que tem um motel aí Eu sei que a vida é dura pra ela Um grande beijo A vida é dura pra você, meu bem Grande beijo pra você Agora Eu fico pensando na verdade O depoimento Qual seria na verdade A vida da faxineira de motel Que seria um depoimento Mais ou menos assim A minha vida A minha vida é É muito gozada Tô sempre tocando os lençóis E pra minha vida é isso É limpar as coisas dos outros É ver as manchas das coisas dos outros É trocar o As coisas dos quartos dos outros É limpar as piscinas dos outros Pra que as pessoas possam, né Curtir um quarto novo Né, senhor, uma coisa assim Absurda, né A nossa faxineira de motel Com a sua vida gozada E alguém que vai sozinho ao motel Imagina alguém que vai sozinho ao motel Ah, rapaz Tem esses loucos aí nesse mundo Que anda sozinho por aí, né Oi, senhor O senhor está esperando alguma acompanhante? Não, não Eu estava precisando ficar sozinho Estava precisando pensar em umas coisas minhas Bom, e afinal de contas Vocês têm o pay-per-view do brasileiro Vai ter um jogo agora às quatro da tarde Que eu quero muito ver Tá bom? Vou ficar sozinho mesmo Essa é a minha, viu Agora Ah, e o cara que resolve morar no hotel Imagina o cara que vai morar no hotel, cara O cara domingão O cara de samba canção Abre aquela coisa do motel Você bota o carro pra fora Com a mangueira assim Limpando o carro Aí sai o outro peladão na janela Falou, querido Tudo bem? Bom dia Oi, bela moça Acompanhante hoje, hein Tudo bom? Peraí Oi, mãe Oi, estou aqui no motel Lavando o carro Isso Não, tá Não, tá ótimo Isso Ótimo Um abraço Até mais E o cara que reclama muito do quarto É o cara que normalmente broxou, né O cara falou assim Olha, a comida estava fria Tá? A temperatura da água não estava muito gelada Tá bom? A cama tinha uma mola solta E a mulher, meu amigo Mulher você nem viu, né Agora vou perguntar um negócio pra você Qual foi a pior transa que você já teve? Hum? E a minha pior transa? Porque a mulher que eu não conhecia, ela... A transa até que não foi pior Mas o que foi ruim foi o hotel Nós ficamos juntos pro hotel Ela na hora gala não quis mais Hotel beira de esquina, dois reais Comigo todas foram boas Colchão bárbaro Tivemos que fazer a posição em pé mesmo Que deitado não tinha condições Chegou a hora, estou à vontade A minha pior... Ai, meu Deus Foi na Espanha Com o meu ex-marido Ele falava que era aquilo, aquilo Quando eu conheci ele Porque ele é ruim Eu tava bêbado Serve pra nada Nem dedo, nem nada Frouxo Daí não foi nada legal Assim, eu não me lembro nem muito bem Beijo e me abraço Quando vou atrás Eu tava no elevador E na hora ele não subiu muito não Foi ele mesmo Com câmera e todo mundo olhando Eu nunca dormi com mulher feia Já acordei com várias Esses são seus parentes aí, né É, babia, meus parentes, meus primos aí Que legal E você, meu que abo? Diga pra gente o seguinte Qual foi a sua pior transa? Ah, rapaz A minha pior transa é aquela que eu esqueci Olha, bacana Muito bonita A frase pode ser usada por você também Aí na sua casa Um abraço para o Bussunda Esteja aí onde estiver Que cunhou a célebre frase Bussunda Qual foi o lugar mais esquisito Que você fez, amor? Abre aspas São Paulo Fecha aspas É, rapaz Grande Bussunda Grande Bussunda E o nome de quarto de motel É uma coisa que eu adoro também Porque o nome do quarto Ele começa aqui em cima É o quarto muito bom É uma bosta Aí acima desse tem o quarto ótimo O quarto excelente E o quarto master fucking Motherfucker pop Tu tá louco? Vamos ver aí nesse motel Como é que o pessoal tá? Vamos ver essa transa aqui Olha isso, mano Olha isso Vem, volta aqui Volta aqui Olha ele tirando a calcinha dela, mano Que isso? Essa calcinha parece mais uma porra de café Véia dos, mano, louco Véia dos afeganistão Ele é louco Aqui, meu Aí, mano É o hotel do Mionzeira Certo? Aqui é a suíte Mionzinho Que é pra ter nemia pra você Que é meio frangote Que não quer ocupar muito espaço Tem a nossa segunda suíte A suíte melhor Que tem umas two neck to pleasure No retrofly E uns depiladores de peito, mano Pra você Tem o nosso outro quarto Que é o quarto correria Você que tá atassado aí Quer fazer uma transinha de meia hora Filho, filho, filho No filha flusca Você também pode vir na nossa suíte É a suíte presidencial Com piscina Com academia Pra você treinar É a suíte de check to play No retrofly Que é a suíte muito Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Nessa suíte Vamos chamar o intervalo Que ele não vai parar Ele não vai parar Seu meuzinho escalei Você ali na... Que ele não vai parar Que ele não vai parar Que ele não vai parar Ah. Que ele não vai parar E a suíte